Você está disposto a pagar o preço para reverter sua diabetes tipo 2? Estou te perguntando isso porque as pessoas querem muito controlar diabetes, procuram ajuda, ninguém quer ser diabético, mas pagar o preço é para poucos. Antes de falar mais sobre esse assunto, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico e sou criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou dezenas de milhares de diabéticos, não só a controlarem, mas também a reverterem diabetes tipo 2. Seja bem-vindo ao meu canal, subscreva aqui, dá o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho para receber os vídeos e as lives aqui que eu faço. Tem vídeo todo dia, 8 horas da manhã, tem live quase todos os dias, durante a semana, no horário de almoço. É uma oportunidade para você interagir comigo. Isso aqui é um canal de saúde, de educação e saúde voltado para o diabético, para ajudar você que é diabético, para fazer o que já se faz lá na Suécia, com a alimentação correta, diminuir essa quantidade de medicação, talvez até retirar, tá certo? Estou presente também no Instagram, no Facebook, dá um pulinho lá, tem conteúdo diário exclusivo por lá. E vamos espalhar saúde juntos. Eu criei também uma linha de suplementação natural, vou deixar o link aqui na descrição, que é a linha de produtos do Dr. Rocha. Tem o Vita Q10, tem o Multicalcio, tem o Ômega Max 3, são suplementos que ajudam o diabético a ter mais qualidade de vida, tá certo? Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre pagar o preço. As pessoas, no geral, elas gostam muito de acontecimentos, elas celebram o sucesso do diabético aqui. Eu tenho dezenas de milhares de depoimentos de sucesso de diabéticos, que não só controlaram, mas reverteram a diabetes. E as pessoas comemoram, parabéns, espero chegar lá. Ah, por que eu não consigo? Existe uma grande diferença, amigo, daquela pessoa que está interessada em controlar a diabetes. Ah, que legal, estou interessado. E daquela outra que está comprometida, o que eu faço então? Como é que eu começo isso? Estar interessado é muito diferente de estar comprometido. Tem uma diferença aqui gigante. Estar interessado é assim, nossa, que legal, aí mesmo, quanto que custa o livro? Quanto que custa o programa? Ah, não sei. Nossa, mas são muitos vídeos, hein? Nossa, mas é tanta coisa. Nossa, mas vou ter que largar o pãozinho. É cheio de desculpas, é cheio de, nossa, será? Ah, será? Ah, que legal. Agora, estar comprometido é assim, quanto que eu começo? O que que eu faço aqui para começar? Onde que tem o passo a passo aqui? Onde tem o programa de diabetes controlada? Tá, vamos lá. Eu quero começar agora. Vou lá no supermercado, pego a lista de compras, compra. Todo caso de sucesso que eu tenho aqui, envolve esse comportamento. Ele não é assim, ah, certo, ah, não sei, certo. Não é. É decisão. E é muito mais que decisão. É ação consistente. É comprometimento, mesmo nos dias difíceis, de fazer o que tem que ser feito. Então, independente da idade, independente da situação social, eu tenho depoimento aqui, lá do interior do Nordeste, lá do Sertão, lá do Paraguai, de uma cidade do interiorzinho, lá da Amazônia, eu tenho depoimento de todo lado, de pessoas que criam galinha caipira para comer o ovo da galinha, que são pessoas muito simples, pessoas que, sabe, de todas as classes sociais, de todos os níveis sociais, de todos os lugares do mundo hoje, até na Angola, a gente tem depoimento aqui de pessoas que entenderam a alimentação inteligente, mas que se comprometeram e pararam de dar desculpa. Por isso que eu te pergunto. Você está disposto a pagar o preço necessário para controlar a diabetes? Está disposto a aprender a alimentação certa? Aplicar a alimentação certa? Está disposto a fazer a atividade física certa, sem dar desculpas? Está disposto a cuidar melhor do seu sono? A cuidar melhor do seu estresse? A cuidar melhor da sua saúde? A ter mais amor próprio e autocuidado? Se você está disposto, se você está no lugar certo, porque aqui, se você assistir uma live minha, você vai ver a quantidade de depoimentos que eu tenho de pessoas que pagaram o preço, diferente das pessoas que estão só interessadas ou curiosas. É normal estar curioso ou interessado. Mas quando você está comprometido, o resultado vem. E o resultado é o controle da diabetes. É uma vida melhor. É uma qualidade de vida maior. É prevenir complicações. É prevenir amputação, cegueira, infarto. Vem comigo. Estou aqui para te ajudar. Tá bom? Se você tem um depoimento, coloca aqui abaixo. Como é que a alimentação inteligente alterou a sua vida? Sua vida está melhor? Coloca aqui o que eu quero saber para as pessoas lerem e se motivarem. Esse é um vídeo que tem o objetivo de trazer um pouco, dar uma sacudida em você. Que às vezes está só interessado, mas ainda falta aquela, sabe? Aquela energia, aquele primeiro passo, aquele empurrão. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos conversando. Um forte abraço. Não deixe de subscrever no canal. Eu tenho aqui o curso Diabetes Controlado. A gente dá o passo a passo, mastigadinho. Tudo que você tem que fazer a partir de hoje, a partir de agora. E também a linha de suplementação natural aí que vai te ajudar muito também. É só clicar aqui que minha equipe te atende. Tá certo? Subscreva no canal. Vamos conversando. Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.